Eita porração! Cé dança e balança ao vivo! Bora, menino! Puxa! Vai! Vai! Hey! 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 Black City Black City A rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha e branca Ele é um mar até morrer A rosa vermelha Ele é um mar até morrer Olhei mulher remeira Olhei mulher renda Ensina a fazer renda Ensina a namorar A namorar A navegar Se a guarda essa ponte É sempre a cantar Sempre pelas a correr A me chuá chuá Com a mole pedra Bate a vega e pura A vega e pura Vem para que você tem que navegar A navegar A namorar Pegar a mão A bracista Eu sempre a bracista O meu amor Vamos remar Contra tudo que vier Até que os dias está Não me pedi a esperava Não me pedi a esperava A morta A solida A solida Black City Black City Black City É que hoje já está Não me pedi a esperava A morta A solida A solida A rosa vermelha É meu bem querer A rosa vermelha e branca Eu é de amar até morrer A rosa vermelha Eu é de amar até morrer Eu não me pedi a rendeiro Eu não me pedi a rendeiro Eu não me pedi a renda Se não fazer pena Que eu pedi a namorar A namorar A navegar Tá sempre a cantar Sempre pela Lacorrer Quando eu choo a choar Mola e peda Dura Mas não me pedi a tendo Onde a gente Ela é que cura É que cura Mas não me pedi a Que você tem que navegar Van ar Van ar Van ar Van ar Namorar Não na preciso Mais Pra você Precisa Eu tenho um amor Vamos remar Vou camarete Tudo que vier Até que os dias está Não fiquei tira A espada Tá só de solidar Olê, rolê Até que os dias está No meu pequeno e no esperado Outras flores só virá Flexidez Conquistando o Brasil Você disse que é bravo o nascimento Você encontrou o rabo do jumento Eu não quero pagamento do nascimento Quero outro rabo do jumento Eu não quero, oh meu Deus Quero outro rabo do jumento Eu liguei todo o meu roçado De tudo com o gato O meu que é nascimento Eu não quero pagamento do nascimento Não vou demorar, hein? Eu não quero pagamento do nascimento Eu não quero o rabo do jumento Olha, mas veja pessoal Que bom elemento Se esse o animal Que no jumento Nascimento Eu não quero pagamento do nascimento Eu não quero o rabo do jumento Eu não quero pagamento do nascimento Flexidez Flexidez Conquistando o Brasil Você disse que é bravo o nascimento Você quer o rabo do jumento Eu não quero pagamento do nascimento Eu não quero o rabo do jumento Eu não quero pagamento do nascimento Eu não quero o rabo do jumento Ele entrou no meu roçado Eu não quero o rabo do jumento No meu dedo Nascimento Eu não quero pagamento do nascimento Eu não quero o rabo do jumento Cimento Eu não quero pagamento do nascimento Eu não quero o rabo do jumento Olha, mas veja pessoal Que bom elemento Se esse o animal Eu não quero o rabo do jumento Nascimento Eu não quero pagamento do nascimento Eu não quero o rabo do jumento Cimento Eu não quero pagamento do nascimento Eu não quero o rabo do jumento Flexidez 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 Tudo que eu quero é nossa vida além de casa aí comigo Uma vida inteira de carinho, paixão e alegria Alguém pra me abraçar Eu tô tão carante nessa vida Quero sempre é delícia ver a você Quero alguém a gente se beijando, se dançando, se gostando Isso é que é prazer Quero alguém a gente se beijando, se dançando, se gostando Isso é que é prazer Tudo que eu quero é nossa vida Casa e comida Uma vida inteira de carinho, paixão e alegria Alguém pra me abraçar Eu tô tão carante nessa vida Quero sempre é delícia ver a você Quero alguém a gente se beijando, se dançando, se gostando Isso é que é prazer Não vem a gente se beijando, se dançando, se gostando Isso é que é prazer Aí sim Aí sim É que é paixão Aí não Não existiu Na vida só vai ter que como ser no coração Aí sim É que é amor Aí sim É que é paixão Aí não Não existiu Na vida só vai ter que como ser no coração Black Cedis Black Cedis Conquistando o Brasil Toda comida oferecida a gente come Moleque prometida casada pra mim Toda comida oferecida a gente come Moleque prometida casada pra mim Pode olhar pra mim Tá me seduzindo Ele tô aí Bicho que nem vejo Bola e mana vejo Pensa meu coração Toma atenção Embora morra de desejo E nem rabo no queijo E bota pra roer Eu não quero querer Nossa senhora que a manhã é tão Toda gente come no decorrer dessa vida Comprometida casada pra mim é homem Comprometida casada pra mim é homem Comprometida casada pra mim é homem Gosto de mulher Gosto de morrão Ceregarde Malar o paladinho Sua sorrilha E amanhecer sempre naquele miúdio Eu sou diretinho Eu sou paquera Quero é o amor Além da meu seu renom A gente come no decorrer dessa vida Comprometida casada pra mim é homem Toda comida perecida a gente come Comprometida casada pra mim é homem Toda comida perecida a gente come Casada pra mim é homem Leque-se-deus Leque-se-deus Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver que vai te dar namoro assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver que vai te dar namoro assim Tira água pra matar a sua sede Eu amarrei de lindo, muito cafuné A noite toda eu tenho pra lhe dar amor Acabo cedo na cama e no café Eu quero ver Eu quero ver que vai te dar namoro assim Eu quero ver que vai dizer que eu sou ruim Eu quero ver que vai te dar namoro assim Eu quero ver que vai te dar namoro assim Eu quero ver que vai te dar namoro assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver que vai te dar namoro assim Eu quero ver que vai te dar namoro assim Eu quero ver que vai te dar namoro assim É, mas eu quero ver que vai te dar namoro assim Por o ano inteiro, pra gente ser feliz, se você gostar de novo dessa bicha. Aonde vai com essa roupa, malavada maria, caga assim, não só tem água pra beber. Aonde vai com essa roupa, malavada maria, caga assim, não só tem água, caga assim, não só tem água, caga assim, não só tem água. A água do riacho é bem limpia, tá pra roubar bondinha, se o sábado não faltar. A água do riacho é bem limpia, tá pra roubar bondinha, se o sábado não faltar. Oferecimento em casa, Gugel! Boa, Sérgio Gugel! Boa, Sérgio Gugel! Depira o teu cheirinho, quero ouvir o moleque ou gato, toque o forró, tô com o dança, o povo se balança, passa a goleia. Forró é pesado, quer ficar parado, bota na balança, diz que é forró pesado. Black CDs, Black CDs. Forró pesado, forró pesado, vamos até se eu sou um inimigo e quer ficar parado. Forró pesado, forró pesado, bota na balança, bora menino, se bora! Cê é dança e balance! Bora, Marquisele! Mas quando toca o forró, todo mundo quer dançar, como se balança e mundo lança a goleia. Forró é pesado, ninguém quer ficar parado, bota na balança, bota na balança, bota na balança, bota na balança. Cê é forró pesado. Black CDs, Black CDs. Forró pesado, forró pesado, vamos até se eu sou um inimigo e quer ficar parado. Forró pesado, forró pesado, forró pesado. O céu é dança e eu sou um inimigo e quer ficar parado. Forró pesado, forró pesado, só desce a senha e quer ficar parado. Forró pesado, forró pesado. Puxa, vai ligar os vasinhos! Roda aqui é melhor que o seu É muito melhor A moreninha, a multidira A brincadeira, a bota-bota É animado, ninguém cochila Chegar vai se irar pra entrar Pra entrar lá, parece que Proibido cochila Proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Cochila, cochila Poeira sabe se o acontece A gente vê o sol raiar O salmoneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro Black CDs Ele lê na entrada É proibido É proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Jogar carta, beber Era minha impredação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção No cinto, revólveres, vintes Muitas balas e o patrão Já bebi uma cachaça Misturava com limão Puxava o chapéu Puxava o chapéu pros olhos Misturava o carvão Botava uma carta e duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava perda da abração Black CDs Conquistando o Brasil Um parceiro que queria Já me chamava a atenção Me brava e virava a mesa Me chamava de ladrão Todo mais perto gritava Terminei com a discussão Segui o jogo de novo Vergonha não tinha não Quando amanheci o dia Não me restava o gostão Chegava em casa com som Já dava outra explosão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão Eu não tinha pra dar Que maldita profissão Black CDs Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanha Pra uma apresentação E me levou aí De cara de rei da bebação Me apresentou para o padre E me fez a compulsão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a horta sagrada E a santa comunhão Daquele dia pra cá Tem um Deus do coração Nunca mais Black CDs Black CDs Vai mexendo Vai, vai Bora, bordinho Sai daí, bordinho Amigo, troca do momento de viado Amor, ali Amigo, troca do momento de viado Conta essa peça De manhã Porra, bordinho Só pensa Já vai ter o dia Amanhecer o dia Se não, não tem valor Porra, bordinho Só pensa Amanhecer o dia Amanhecer o dia Se não, não tem valor Amigo, troca do momento de viado Conta essa peça De manhã Conchichado Migo, troca do momento de viado Conta essa peça De chão no mundo Vindo de quem ama Quem não quer Quem não gosta É o dote do sereno Que a gente ama E lhe vou chamar Chote pra comer batom Chote do sereno A gente ama É pra comer batom Essa banda tá chamando Pra comer batom Pra comer batom Pra comer batom Menina tá chamando Pra comer batom Quando ela chega Fico todo arrepiado Pio no meu peito Quero ela ao meu lado Fico nervoso A pereza dela Mordei amor por ela Quero ela ao meu lado Fico nervoso A pereza dela Mordei amor por ela Quero ela ao meu lado Esse jeito É uma metana solidão E meu coração Tô apaixonado Esse jeito Dá pra ver Negocipo Pra ver que dá Tem jeito Quero ela ao meu lado Tá bem me machucando Hoje eu tinha Picionando devagarinho Coração que é nela Tá bem me machucando Hoje eu tinha Picionando devagarinho Coração que é nela Ai meu bem Pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Que é pra não machucar Ai meu bem Pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Que é pra não machucar Possa segunda Pisa bem devagarinho Pura Leque se des Conquistando o Brasil Pura Pura Tem mala, malinha e maleta, tem bolsa bozinha. Mala, malinha e maleta, tem bolsa bozinha. Tem uma brigada amada no terreiro do bote. Tem uma brigada amada no terreiro da vizinha. O galo quebrou a crista e aí morreu. O da Odessa, era ele que tinha que pagar. O da Odessa, 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 o da Odessa. Quando é tempo de caju, todo passe o melo. Quando é tempo de caju, todo passe o melo. Meninado e 15 anos. Black C.D.S. Os velhos é um bicho do mundo. O da Odessa, 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 o da Odessa. Você, seu hotel, Desce! O velho e a velha foram como a banha da vida O velho e a velha foram como a banha da vida A velha escorregou E pode ir pra sua mão Lexidez, Lexidez, Conquistando o Brasil Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração Eu tenho almoço pra você ter carinho na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração Eu tenho almoço pra você ter carinho na solidão Me dá um arrependimento Tudo é tão vazio sem você Não me imagina nem por um segundo Me meter no mundo sem ter carinho Eu tenho almoço pra você ter carinho na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração Eu tenho almoço pra você ter carinho na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração Eu tenho almoço pra você ter carinho na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração Eu tenho almoço pra você ter carinho na solidão Eu tenho almoço pra você ter carinho na solidão Eu tenho almoço pra você ter carinho na solidão Eu tenho almoço pra você ter carinho na solidão Eu tenho almoço pra você ter carinho na solidão Eu tenho almoço pra você ter carinho na solidão No sertão E não chora Passa no gel, dança a mão, passa a mão Bora dançar que faz bem pro coração Regulento, regulento, regulento Regulento, regulento, regulento E aí, já doou Bom raqueiro nordestino Tomizinho e Jardimstão Seu nome é esquecido Na sembrada do sertão É demais A mulher chegou cheirando o mundo Parece que derramou o vidro e o perfume todo Regulento, regulento Tá cheirando a talco, pompom É novo Chegador Chegador Lequecidez Cé dança e balança Eita porrazinho Vamos lá Lá vou meu pé de serra Deixei ficar meu coração Aqui saudade tenho Bora aqui, né? Vem logo pra cá, queira Lá vou meu pé de serra Deixei ficar meu coração Aqui saudade tenho Eu vou voltar pro meu sertão Que rochado trabalhava no dia Bora, rolo, porró Assim tocava a cor de toda sexta-feira Seu bom não botava então no chote a noite inteira Chote é bom Pra se dançar Gente empurrava com a boca sem parar Vou passar, vou trigar Igual do bode Tocando uma gemida Aquilo bom Black Cedis Conquistando o Brasil Eu me conto que a garota do Leblon E chega a ser aquilo bom Aquilo bom É maricota, é mariquite, é marion Chega a ser aquilo bom Aquilo bom É maricota, é mariquite, é marion Aquilo bom, aquilo bom Ei, eu amareli Tem um amarron Tem uma loura Só que chega a ter E chega a ser aquilo Aquilo bom Quando eu me conto que a garota do Leblon E chega a ser aquilo bom Aquilo bom É maricota, é mariquite, é marion Chega a ser aquilo bom Aquilo bom Mariquite, é marion Aquilo bom, aquilo bom Quando chega o domingo O pé de serra do bode Chega no olhar Eu perdo a morena E chega a ser aquilo Aquilo bom Já tomei uma cachaça misturada com limão E olhei o quente pra entrar no pão rosão E abraça de Camila, bolsa de batom Balança de Camila, bolsa de batom E abraça de Camila, bolsa de batom Balança de Camila, bolsa de batom Balança de Camila, bolsa de batom Aqui no bom Aqui no bom Balança de Camila, bolsa de batom Balança de Camila, bolsa de batom Balança de Natal, bolsa de batom Aqui no bom Aqui no bom Balança de batom Aqui no bom Aqui no bom E no bom Balança de batom Quero ver aqui no bom Venho cantando o seu bolso, venho de paz Vou exaltar da esperança e do amor Sou o gatilho e trago mais uma lembrança A felicidade, vira de novo a pouco Venho cantando o rastro dos passarinhos Fazendo um ninho nos cearinhos que me dão Ele se armou numa coisa elegante Pelo todo estante, o rosto lindo de mulher Quero rebobar, você vê meu amor Você vê meu amor Família Aquino de Rezende Família Rezende e Peço Leque Cedês Leque Cedês Venho a dançar você de paz Vou assaltar da esperança e o amor Sou o caipiro e trago mais uma lembrança Ele se canta, venho de novo a pouco Venho voando no rastro dos passarinhos Fazendo um ninho Ele sai do maravão, porra! Ele vai chão do rosto lindo de mulher Ela é do mar, você vê meu amor Você vê meu amor Carinha e carconeia Ela é do mar, você vê meu amor Você vê meu amor Carinha e carconeia A rocha bondinha A rocha que ela gosta Pra todo mundo a minha cara da alegria Por lá ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento é do que não para mim da gente Todo mundo tem Alô, sim! Pra todo mundo a minha cara da alegria Tem nada a ver com a minha dor O meu lamento é do que não para mim da gente Todo mundo tem Já tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Quem diga que tem amor diferente Para a gente ter um jeito de olhar Como uma parte lá com todos e duvidos Tá gostoso pra gente pra chorar Pra todo mundo a minha cara da alegria O meu lamento é do que não para mim da gente Todo mundo tem uma carinha de amor Amor do mundo tem cara da alegria Tem nada a ver com a minha dor O meu lamento é do que não para mim da gente Todo mundo tem um amor de grande amor Tem outro amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Quem diga que tem amor diferente A gente tem um jeito de olhar Mas por todos e duvidos Não há gostoso pra gente pra chorar Menina linda Não sei viver Não sei viver Meu bem, meu bem Não sei viver Seu amor Não sei viver Flexidez Flexidez Conquistando o Brasil A roupa só desse ano E de corró Menina já estou se arrumando Sei lá porra, tá bem aí eu choro Eu vou fazer um vale no cego gel Mas aí eu não posso perder Essa noite vai ser porra nem montão Eu vou dançar, beber e vou comer Para Diego, Petrolina! Sou porrozeiro alucinado Quando cai Tive eliminado E com certeza Vou dançar e só Sou porrozeiro alucinado Você cai dentro do forró Tô saindo quando tive eliminado Com certeza Vou dançar e só Parafim da Aronha Dá uma vez pro rozeiro Flexidez Flexidez Conquistando o Brasil Oh moça Me deixe solto Eu não desci para se pegar em alça-pão Oh moça Me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Oh moça, me deixe solto Eu não desci para ser pele em alça a mão Oh moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Queria ser uma gaiola O céu foi feito pra rolar No besteiro, não vou colocar a cola Que era a cola no besteiro Entre seis e tala-sá Está perto, não me deixe solto Libertado, está preso Deixa-te te amar No meu dedo, não vou colocar a cola Lembra a cola no meus dedos Para de veículo Está perto, não me deixe solto Libertado, está preso Deixa-te te amar Black Cedis Black Cedis Eita, porrazão! Se a dança e balance Eu sou um bom safoneiro Cantor e compositor Cantor e sustantoso Meu nome já passou Eu toco, canto e danço E alguém já me avisou Que na banda da Raimunda Precisar de um toque Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Ai Bodinho Ai Bodinho Ai que vontade de tocar na tua banda Ai que vontade de tocar na tua banda Raimunda Raimunda recebeu Um vinte e provostão Vai saindo pra trás Com a maior atração Vai dar canja no jogo Um vinte e provostão Vai saindo pra trás Com a maior atração Ai Raimunda Ai Raimunda Davi, o caixa seu, esse vinho tá de bocão Esse é o saponê no lado da nossa região Tudo chico, pica, pega o pão, manda o sertão Cangorim passava, honrou que ele tomava Seu viado em bagação Popom, porão, porão, porão Popom, porão, 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 porão Pelo levantando, acaba bebendo gritando Popom, porão, 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 porão Popom, porão, 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 porão Popom, porão, 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 porão Pelo levantando, acaba bebendo gritando Popom, porão, porão Black Cidês Black Cidês Pode ver no cura, casinha, porão, porão Canguinho, carro, janeiro, pandeiro, sempre som Popom, porão, 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 porão Pelo levantando, acaba bebendo gritando Com o jeito bom Popom, porão, porão, porão Popom, porão, porão Popom, porão, porão, porão Pelo levantando, acaba bebendo gritando Com o jeito bom Popom, porão, porão, porão É de uma nota só É de uma nota só Vamos embora Amanhece na luz da cabina Bora, Ronaldo! Ronaldo, Cidrado! Amanhece no meu coração Quanta terra me dança rima Só não cabe minha solidão Mãe, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Ate a meu lugar Vai iluminar Nossos caminhos Eu quero tudo sem amor E todo mundo saiba Quanto fogo pra pôr nessa barra Quero ver se o novo pra continuar Quero que o mundo ouve Todo mundo corra Alô, vamos dar uma vez Respindo nela Eu é uma estrela respirando gás Se a minha natureza não aguentar mais Se a minha natureza não aguentar mais E aí Fazer Black CTS Conquistando o Brasil Que a minha natureza não aguentar mais Eu tenho um sorriso natural Correr na parte do seu amor Sem juízo Viver contigo nos jardins dos animais Aí, cara, só não ensinara Quando você chega Que a noite é séria Só não é de casa É onde tá de volta Se a minha natureza não aguentar Querido, cara, que sei Parado, que um sorriso Quero que a noite é luta Para isso A noite pra tudo não importa mais Aí, a delva do forró já não aguentar mais Minha natureza não aguentar mais Fazer amor Viver amor Lá na R2 Viver a luz Quem quiser fazer amor Dentro do carro tá liberado Correr na tarde Seu amor São juízo Viver contigo Bom jardim dos animais Vai! Alô, gatinha! Ai, gatinha! Miau! Vem, vem, vem dançar porró Meu bem, vamos espalhar aqui no forró Amor, 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 vão dançar Oh, amore, amor, 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 vamos dançar Orrazinho bom Teninda só para passe révara vós Meu bem, vamos espalhar aqui no forró E alô, amor, 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 vamos dançar Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada Corrada e cachaçada, tem uma mulher bonequeira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada Corrada e cachaçada, tem uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, só ando de jumento Mas sou doido por embalo Nunca vendeu cascada, hein? Corteste brasileiro Mulher de vaqueiro E gosta de pão rosa Sexta, sábado e domingo Estou sempre bebendo Todo dia eu tô querendo Mulher pra pão rosa Mulher pra pão rosa Ai, ai, ai É pra nós levar Black Cedês É pra nós fazer Sexta, sábado e domingo É pra pão rosa Ai, ai, ai A mulher pra pão rosa A mulher pra pão rosa É pra sábado Toda se separa Menina, quando eu passo Tu me chamas de João Mole Dizem só bobo que eu não sei me namorar Mas é porque eu chamei que era diferente Onde eu tô fora Vai Olha, menina, quando eu passo Tu me chamas de João Mole Dizem só bobo que eu não sei me namorar Mas é porque eu chamei que era diferente Onde eu tô fora Eu tô com rosa Eu tô com rosa Eu tô com rosa Onde eu tô falando Tudo em brincadeira Onde eu tô dentro Eu passo Leva na boeira Pegar menina E descer tudo na cadeira A vida só Onde eu tô com rosa A noite toda Onde eu tô fora Tudo em brincadeira Onde eu tô dentro Leva na boeira Menina e descer tudo na maior Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar O cara que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me notisse assim Me deixou sempre a sonhar Fala agora Por favor Fala agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Onde estás Diga pra mim Qual a razão Essa triste solidão O Fá maior O Fá maior Eu queria ser O Fá maior 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 Será que eu vou Acreditar Será que eu vou Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Por aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento Eu sei de você Ele são seus olhos Dentro de mim Toda manhã Quero ser seu reino Não sou ninguém Sou o sentimento Da tua mão Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã É Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Alô, rodo do forró Estourou Dança balancelho Destruidora Isso foi pegar o resenha O tempo vai O tempo vem A vida passa Eu sem ninguém Só nem você E nunca mais apareceu aqui E o veículo da cadeira Não voltou pra me fazer sorrir E nem eu Cadê você E nunca mais apareceu aqui Black C.T.S. Black C.T.S. Oh, pra mim pode sorrir Então cadê você Eu cheguei na capital Vim direto de Fortaleza Vim direto de Fortaleza Eu sou louro E eu não mexendo as cadeiras Tá bonita e vergadinho Piripi, piripi e jacareira Eu não quero cariciar Me gostando na peiteira Se a casa eu não vou quiser Na minha terra tem quem queira Ei, os amigos do peito São monte de cavaleira Fizeram o tolão da loto Que correu Segunda-feira Acertaram a menina e cheio Mas já tá feita a pegueira Porque agora eu vou reajar Porque é lá que tem quem queira Eu fui dançar um forró Nas quebradas do sertão Misturaram o forró Com o tal do vaneirão Peguei uma menina nova Deu um belo cinquentão Nós caímos no forró Acho que da hora Ela dançou Pegava por lá A balançaria naquele sabor Queria deixar a menina no chão Ela dançou Pegava por lá Pegava por lá É o Chiquinho da Loura Queria deixar a menina no salão Se tem falta de amor Se tem falta de amor Segunda-feira Segunda-feira A gente Tô lendo 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 E nessa forma choradeira Não deixa ninguém surgir Mas no palete viver A gente se divertir Já fora Tentra Tentra Tento Tô lendo 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 Eu vou querer fazer amor com você A luz do seu olhar desapaixonar Eu vou querer fazer amor com você Onde o seu olhar me fez apaixonar Eu sei que você vai vibrar a emoção Com o embalo do amor Vou dar é de paixão Eu quero você Inteirinha pra mim E matar meu desejo Vem ficar triste Eu vou querer fazer amor com você Onde o seu olhar desapaixonar Eu quero fazer amor com você Onde o seu olhar desapaixonar Daí no laço, no laço Do seu amor O doce, o amarrado Daí no laço, no laço Do seu amor Do seu amor, do seu amor Do seu amor Daí no laço, no amarrado Daí no laço, no laço É o amor Que joga o laço Quando ele joga Não tem jeito de escapar É no olhar É no sorriso Feito um vício Vai dar gentilho Quanto mais aperto o laço Quanto mais aperto o laço Chupeta Mas eu me amarro Vai! 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 O laço O laço Do seu amor Meu Deus Vou amarrar Meu coração Do seu amor Música Cheguei no baile de roxo, a mão fria meu garoto Já falei, ei, estou, paraí, quem me enxerga Já tirei do peço do ar, já saí buscar o outro Caloca aqui, caloca, 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 caloca Eu nasci pra ser capu, meu negócio é calo Caloca aqui, caloca, 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 caloca Eu nasci pra ser capu, meu negócio é calo FLEXIDIZ FLEXIDIZ Cépia de Serra do Mojim Vai, vai A vida do ouro, japonês E todo tempo eu gosto, a pé pra mim e pô Dançar com essa loura, a mão, a sala de repô Vamos aqui Tom é o rap a mim e pô Cançar com o meu beijinho, a uma sala de repô Todo tempo eu gosto, a pé pra mim e pô Dançar com essa nega, a uma sala de repô Cadê eu to, todo tempo tom é o rap a mim e pô Cançar com o meu beijinho, a uma sala de repô Eu ando falando e vai tocando a gemela Quando eu ando vendo essa peito na graça Em mim que dá, todo em bacana Tá bom, vai aumentando Todo tempo eu gosto bem pra mim Eu vou dançar com essa murena Na sala de rebô Todo tempo eu gosto bem pra mim Eu vou dançar com essa murena Puxa, garçada! Todo tempo eu gosto bem pra mim Só comei um beijinho, sala de rebô Todo tempo eu gosto bem pra mim Passar com essa beijinha numa sala de rebô Só fico triste quando o dia amanhece E se eu pudesse apagar essa varação Vai lá viver, vai lá mostrar o seu Opa, animação do meu criança Carolina 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 Ô Adriana Carolina 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 Tá dançando cheio, hein? Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Gente que educar dançou Carolina Nesse dia que dançava Carolina Só por causa do marquinho Carolina Dança em balança e tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Aí chegou Aí chegou o delegado Carolina Pra dançar que diga o chote Carolina Pega, pega, pega na tua cintura Carolina Fogar na tua cintura Carolina 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 Falou Girl E pro galo ter cangote Piaxe do navio, o rio do Paxau E o Paxau vai nem beijando o São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar E o São Francisco vai bater no meio do mar Piaxe do navio, o rio do Paxau E o Paxau vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar E o São Francisco vai bater no meio do mar Ah, teve esse peixe, voltaria no rio Tava igual das águas, nesse desabio Saia lá 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 pro rio, acho do navio Eia direitinho pro rio, acho do navio Faz essa música O meu amigo Bordin, tá apaixonado Vem embora comigo Eia senhoria Vem embora comigo Eia senhoria Vem embora comigo O seu fone, Gasparo Gordião Isso é nosso balanço Bora aqui de resenha Vem embora de Baranho e Grajaú Tá voltando só o prefeito Chega lá, prefeito Chegou? Cadê esse macho? Vem aqui, meu prefeito Alô, Ronaldo Alô, Ronaldo Com a nossa entrada, cara Sorado, com o forró Só não prestou a camisa Eu tô sabendo Que vai ter o São João Lá em Barão E vai ter dança e balança Olha Eita, mano Agora meu patrão Romário E parceiro Vem lá, mano Sim, vai Puxou o palo, Gasparo Eita, mano Eita, mano Eita, mano Eita, mano Eita, mano Eita, mano O sindicato chegou O presidente tá aí, hein Arrasta o cegojão Eita, mano 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 Conquistando o Brasil Ao vivo Eita, mano 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 Eita, mano